Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de IARC para o canal. E é pessoal, estamos aqui na nossa basezinha que a gente está montando aos poucos. Estamos ali com a nossa farm de ovos, aqui a gente, a nossa centralzinha aqui de fabricação, né? Que a gente fez aí, a gente botou aqui a forja industrial, a mesa química, né? Temos aqui o fabricator, tem que botar aqui ainda a mesa de ferreiro, né? E aí está botando uns baús para cá, por enquanto, e a gente está transferindo tudo para cá, né? Estou com alguns dinos aqui por dentro já. Ali está a nossa farm de ovos, nossas teresinas aqui, né? Só que no vídeo de hoje, pessoal, estou gravando isso aqui no sábado, para estar saindo no domingo, tá? Esperei aí para ver se entrava o 2x, porque aí eu gasto menos ração com isso, né? E está 2x aí, os servidores oficial. Então, eu vou estar aí, indo domar um mamute. Eu sei que a gente tem o castor para farmar madeira, só que o mamute, né? É melhor, por a gente ficar mais seguro, certo? A gente fica mais seguro aí com o mamute, tá? Porque é um bicho bem grande, né? Se vier algum bicho atacar a gente, a gente está de boa ali farmando madeira, né? E ele pega madeira legal também, né? Só pegando aqui, eu acho que eu não preciso estar fazendo mais dardos, tá? Eu já deixei as coisas tudo meio que pronta. Deixa eu só pegar aqui uns narcóticos. A gente não precisa de narcóticos para domar, mas eu vou levar junto. E eu não sei se eu vou conseguir achar uns 150. Isso a gente não vai achar. Queria ver se eu achava um acima do nível 100, tá? Aquela coisa. Eu vou preparar aqui, pegar as coisas e tal. Aí eu vou dar um corte e vou voltar quando a gente estiver lá já, tá? Para domar o... Eita, me foge as palavras. Vamos domar o mamute, beleza? Deixa eu só vir aqui, rapidinho. Deixa eu largar esses fósforos aqui, já botar para fazer mais munição. Eu vou lá buscar a águia porque eu vou ir de águia, né? Eu deixei as coisas ali prontas para a gente estar fazendo armadilha e tal. Travou o jogo? Provavelmente. Estou tentando passar ali para dentro e não está indo. Tem que botar a mesa de ferreiro para lá e dar uma limpada. Eu já tenho 82 dardos, tá? Eu não preciso nem de dado agora. Só vou botar aqui e já fazer mais. Eu nem liberei. Então nem vai dar para estar fazendo. Beleza, deixa quieto e tal. Deixa eu só buscar a águia para cá. As coisas que eu preciso, ração, está tudo para esse lado de cá. A gente está ali quase subindo mais um nível. A gente subiu dois níveis. Eu consigo liberar o Criofrio já. E subindo três níveis, somando já dois aí mais um, né? Não é dois depois mais um ali, não. Subindo três níveis aí eu consigo a panela industrial. Mano, se eu conseguir a panela industrial, isso aí vai ajudar muito a gente, né? Fazer as ração, né? Vai ficar top. Eu tenho que ajeitar esse negócio dos baús aqui ainda fora, que eu estou cheio de shibes ali, aqueles baús, desmanchar isso aqui. Vamos ver. Eu só tenho que desmanchar. Eu tenho que começar a ajeitar a base, dar uma cercada nela, né? Eu quero botar aqui as grades e começar a cercar. Eu tenho que fazer isso. Beleza, só chegar aqui. Eu não sei onde é. Eu acho que eu botei na mesa de ferreiras estrutura. Pegar aqui tudo para a gente estar levando. Fiz ali de pedra, né? A gente tem tanto no Redwood ali, né? Para a gente estar pegando mamute, como na neve. Então eu vou levar a roupa de pelo junto, qualquer coisa se eu for para a neve. Já estou com isso aqui na mão, né? Criação de bárbaro. Essa aqui é couro. Tá, então não é aquilo ali. Eu peguei tudo. A calça, tal. Faltou as luvinhas, né? Onde é que está as luvas? Ali, ó. As luvas estão aqui. Eu peguei as fundações. Eu vou levar dessas rampas aqui de metal mesmo, porque eu não fiz, tá? Preciso de umas nove, eu acho. Beleza. E cadê aqui os batentes? Eu acho que eu não preciso botar três de altura. Eu fiz coisa ali para ser três de altura. Espera aí que eu fiquei pesado. Eu consigo andar? Eu consigo andar ainda, né? Vou lento, mas dá para andar. Beleza. Vou botar na águia. Vou com a águia por causa disso, né? Por causa do peso aqui das coisas para a armadilha. Eu gosto de domar tudo com a armadilha, né, pessoal? Eu não tenho essa... Ah, doma ali com o bicho solto. Não. Bota na armadilha ali. É melhor. Tá? É mais tranquilo. Então é melhor fazer isso. Vou tirar essas coisas aqui de dentro. Não tem para que eu estar levando isso aqui. Isso aqui joga fora. Escadinha. Os pelos ali também já. Deixa eu só guardar ali para a gente não ir com essas coisas aqui à toa junto, né? Não sei se eu tenho madeira aqui em algum bicho ali para eu estar fazendo uns espinhos. Eu esqueci de estar fazendo uns espinhos. Deixa eu guardar essas pedras aqui. Narcótico, se eu levar, levar só uns 100 só mesmo. Não precisa levar mais que isso, né? Deixa eu guardar isso aqui por aqui também. Deixa aí. Deixa aí. Beleza. Deixa eu ver primeiro ali os espinhos. Tem madeira aqui só um pouquinho. Para nada. Qualquer coisa eu faço por lá. Mas deixa eu ver se tem aqui. Esse caçotou está vazio. Acho que o outro lá dentro também está vazio. Vou lá dar uma olhada. Custa nada dar uma olhada rapidinho, né? Já levar pronto seria melhor, né? Se eu levasse pronto. Beleza. Aqui. Ah, tem sim. Tem alguma coisa aqui para eu estar pegando? Beleza. A gente já consegue estar fazendo. Só não vou conseguir fazer aqui agora porque eu não estou com fibra na mão e nem couro, né? Esse aqui a gente pode derrubar lá e ele ficar meio para fora, né? Lembrando, né, pessoal? Que a gente tem aí na Twitch TV, né? A gente tem ali nosso canal lá também, né? Estou fazendo lives lá. Eu fiz uma live de Ark ali uma horinha só mostrando a base mesmo. Mas estou trazendo ele de outros jogos, né? O link está na descrição do vídeo. Sigam lá, né? Para dar aquele apoio. Só segue lá para eu já dar um apoio lá. Se quiser acompanhar as lives lá para dar aquela moral também. Mas sigam lá aí para dar aquela moral lá para nós, né? A gente atingir nossas metas lá também. Só pegar aqui. Fibra, fibra. Beleza. Eu acho que eu não liberei espinho. Eu não liberei nada, né? Eu resetei os meus pontos e acabei não liberando nada ainda. Aqui o espinho de madeira. Beleza. Qualquer coisa, se eu precisar fazer coisa por lá, eu vou fazer, né? Só tem que ver que eu estou sem machado, sem nada. Deixa eu pegar ali algumas coisas antes de eu sair. Beleza. Já estou fazendo oito espinhos. Já é o suficiente, já eu acho. Deixa eu só pegar um machado ali. Pegar a picareta. Eu larguei tudo aqui porque eu larguei porque eu estava carregando ali peso. Eu tenho que pegar as coisas aqui ainda também, né? Tudo. Aqui. Pegar a foice. Pegar aqui o machadinho. Beleza. Aqui eu tenho que pegar os dardos. E eu pegar o rifle também, né? É uma boa, né? Pegar o narcótico. Comida eu já tenho. E pegar a ração. A ração, a princípio, uns 150, vamos dizer. Seria 14 rações, né? Vamos levar 14 ração junto. E aqui é dessa ração, né? A superior. A gente faz aí com ovo de águia, né? Pelo menos é o que eu estou usando para fazer. Ovo de águia. Deixa eu guardar isso aqui lá. Eu vou ter que dividir de novo. Beleza. Dividindo, dividindo, dividindo para conseguir deixar só 15. Podia estar passando para lá, né? Mas deixa assim. Beleza. Consegui aqui. Agora eu só preciso disso aqui agora. Um criopoide para eu poder estar trazendo de volta, né? Beleza. Eu acho que eu vou levar um pouco mais de carne só por garantia, né? Dá que eu vá lá para a neve. Beleza. Peguei tudo, né? Que eu precisava. Rifle está ali. Beleza. Espinho. Show de bola aqui. Está tudo na mão já. É só a gente ir agora e encontrar, né? Deixa eu só largar aqui. Eu vi que está aqueles dentes ali de megalodonco. Eu tive que matar ali e ir atrás de carne de peixe para alimentar o Kichornis, né? Kichornis come carne de peixe, né? Beleza. Beleza. Madeira. Narcótico. Palha ali deixando a mão. Para a gente estar levando mesmo. E agora é só eu ir lá procurar, né pessoal? Agora eu vou lá procurar o mamute. E aí quando eu tiver encontrado lá já um mamute aí com nível legal, né? Que vai evoluir peso. Essa aqui é a minha águiazinha aqui de farm de metal. Eu perdi uma das que eu tinha de farm de metal. Eu tenho que voltar a domar, tá? Eu dei uma parada de domar. Tenho que voltar a domar algumas águias aí para eu estar fazendo a genética. Eu estou indo atrás dos status bom. Tá? Para depois aí eu vou montar a incubadora. Depois a gente começar a juntar a genética. Para depois a gente ir atrás de mutação, né? Então tá pessoal. Agora eu vou lá procurar. No que eu achar um mamute aí que eu vi ali para esse aqui que eu quero domar. Eu volto aí com o vídeo para vocês. E aí pessoal. Estou aqui na neve, tá? Eu achei aqui um mamute nível 130, tá? Agora aqui torcer para eu conseguir montar a armadilha. Antes que apareça alguma coisa para atacar ele. Tem até uma caixinha aqui. Podia pegar depois, mas eu vou pegar agora já. A princípio está no lugar bom aqui para a gente estar derrubando. Ele está sozinho, ó. Beleza. Eu consigo estar fazendo a armadilha aqui. Show de bola. Uma, duas, três. Beleza. Vamos aqui preparar logo. Consegui botar uma em cima da outra ali. Agora eu perdi uma fundação. Não vai dar para botar ali. Nem aqui. Aí dá ruim, né? Deixa eu largar aqui logo. Beleza. Deixa eu ver se aqui para frente dá para colocar. Beleza. Aqui eu consigo colocar. Aqui também. Aqui também. Beleza. Aqui deu. Tem que montar logo a armadilha. Antes que ele suma daqui, né? Vou ter que tirar esse troço aqui. Já consigo fazer outra fundação ou não? Consigo, né? Mas não tirei isso daqui ainda. Tem que terminar de tirar isso aqui. Bora. Beleza. Largo fora isso aqui. Eu estou pesado aqui agora. Metal. Pedra também. Eu posso largar aqui também. Rapidinho. Corre para... Cadê ele já? Cadê o mamute? Para cá. Não vai cair aí barranca abaixo. Aí sim, né? Cadê? Só tenho com três paredes aqui. As outras devem estar no inventário da águia. Corre. Vamos lá. Estou correndo, né? 130. Já ficamos pesados de novo. Bora. Vai colocando. Beleza. Levantar dois de altura, né? Dois de altura acho que é o suficiente aí para o... Mamute ficar dentro. Eu nem vi quantos tiros que eu tenho que dar. Eu quero é... A pressa aí o que faz, né? Não. Recolhe logo isso aqui. Meu Deus. Eu fico tirando a... A parede. Cadê o mamute? Tá ali. Eu estou com medo que esse bicho vá para o penhasco abaixo ali. E eu não consigo estar botando ele aqui. Tá. Eu vou botar ele logo aqui para dentro. E depois eu vejo ali quantos tiros eu preciso dar. Tem que eu posso ir com calma tirando sem pressa também. Beleza. Beleza. Já consegui, né? Deixa eu só olhar rapidinho aqui. Melhor olhar logo. 130. 130. Riflezinho normal. É para ser 22 tiros, né? Vamos dar ele aqui, ó. Tentar atrair ele aqui para a armadilha logo. No princípio, a águia está no passivo, né? Vem, filhão. Vem. Estou parado te esperando. Nem estou longe. Por que todo mundo está vindo para cima? Três tiros. Ah, não vai fazer uma volta que você cai aí do... Vem, 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 vem. Por que você não entrou na armadilha? Ah, eu fui muito para frente, aí ele não veio. Vem em mim aqui, ó. Isso. Eu dei uns quatro tiros já, né? 22. Cinco tiros. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez, né? A princípio tem que sobrar 60 ali. Não preciso nem ir contando. Tem 72. Além que vai ir mais do que 22 tiros, tá? O Dododex não tem acertado. Tem alguma coisa tretando aqui por perto. Olha, ele tem uns lobinhos ali, ó. Deixa eu vir aqui para o lado. Derrubar logo esse mamute. Eu tenho que ali cuidar desses lobos logo. Olha, eles já apareciam. Já vieram para cá, ó. Vem em mim, lobo. Vem em mim. Vem em mim. Vem em mim, seus lobos. Vem em mim. Mas estão atacando o mamute. Aí vai me tirar a eficácia, né? Não, não, não. Não ataco, mamute. Ô, aí assim é... Assim fica difícil, né? Tinha bicho nenhum, ó. Vem, lobo. Vem em mim. Agora eles já atacaram, né? Vem, 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 vem em mim. Beleza. Eu vou derrubar igual, né, pessoal? Se eu perder a eficácia, eu perdi. Fazer o quê, né? Nossa, que agora eu vou derrubar ele. Por isso os espinhos, né, pessoal? Botar os espinhos na volta. Ó, tem o Diodon ali, ó. Aquele porco lá. Então deixa eu derrubar logo. Eu provavelmente vou perder eficácia aqui agora, mas... Vou domar esse aqui mesmo. Depois aí eu domo outro, né? É, os 22 já vamos completar. Beleza. Só pra ver que a gente parou de atirar, né? Aí o torpô ali voltou a... A cair, provavelmente. Ele tá fugindo já ou não? Beleza, atirando com calma. Nem que eficácia eu já vou perder, né? Bora, mamute. Cai logo. Caiu. Beleza. Pelo menos derrubamos ele, né? Deixa eu só ver os espinhos logo aqui pra eu já colocar na volta. E até agora, até o momento, eu acho que eu não perdi eficácia. Eu acho que a gente perde eficácia só depois que ele cai. Beleza. Vamos proteger logo esse... Bicho aqui, né? Aparecer em algum... Ih, já apareceu um lobo já. Ah, não. Sério isso? O lobo tá me olhando aqui. Não me atacou. Vem em mim, lobo. Vem em mim. Não dá ali no... Tá preso ali? Ó, então eu vou dar ali aqui pra tentar derrubar ele. E depois eu mato. Se eu for ali agora, eu vou acabar acertando... Olha ali. Que bom que ele não tá atacando o mamute. Dei sorte, hein? Mas por que ele não tá atacando ali o mamute? Não vem em mim. Não entendi agora. Só cai, filho. Só cai. Ou morre, né? Se eu for com a espada ali, eu vou acabar acertando o mamute. Por isso que eu não fui com a espada em cima. Travou o jogo. Tô tentando comer aqui, não dá. Beleza. Ou tu cai, ou tu morre. Um dos dois, né? Ele tá tentando vir em mim ali, mas tá preso. Vamos, recarrega logo. Que sorte que eu dei que esse bicho ficou preso ali. Eu quero ver. Vamos. Não cai, não. Olha, deitou. Se eu tivesse agora, dava pra domar o lobo. Mas eu não quero domar ele. Quero só matar o infeliz aqui. Corre, infeliz. Beleza. Tá aí o nosso mamute. Deixa eu tentar terminar aqui de cercar logo. A gente tem as surpresas, né? Tá, sai a águia. Vem aqui um pouquinho pro lado. Pulei pra cima dos espinhos. Vai tirar essas rampas aqui logo também, né? Daqui a pouco tem um lobo ali dentro. Beleza. Beleza. Aqui eu posso botar mais espinho. O negócio é cercar totalmente aqui, pessoal. Aparecer algum lobo aí, a gente sai com a águia do lado de fora pra tá matando, né? Ó, consegui fazer mais uns espinhos. Beleza. Vamos terminar de fechar aqui. Agora eu só tenho que torcer pra eu não ter perdido eficácia, tá? Só isso que eu tenho que torcer. A princípio aqui são quantas ração? 12. Mesmo que eu tenha perdido eficácia, eu vou tá domando ele, tá? Vou botar 12 ração aqui. Provavelmente ele vai comer. Tá, e a gente já... Já vê se perdeu eficácia ou não. Não perdemos. 100%. Ah, show de bola. Não perdemos eficácia. É porque a eficácia a gente perde se a gente der dano depois que cair, tá? Esse é o problema. 100%. Agora eu vou dar um corte no vídeo, pessoal. Quando ele estiver aí quase levantando, eu volto aí com o vídeo pra vocês. E aí, pessoal? Vou virar aqui, tá? E vocês vão ver que deu... Deu muito ruim aqui, né? Olha aí, ó. Dá pra ver pelo sangue aí do mamute aí que deu... Deu merdinha, né? Olha a eficácia disso aqui. 24%. Eu vou domar igual, tá? E depois aí, em off, eu vou domar mais mamute, né? Só que olha aí. Mamute 130, que eu ia ganhar 60 e poucos níveis, né? 70 e poucos aí. 100% eficácia. Tá totalmente cercado de espinha. Eu tava em cima da águia ali quando eu vi alguma coisa começar a bater. Não sei como. Tinha um Daiodon aqui dentro. Aqui dentro. Dentro aqui da porta. Aqui. Ele não tava do lado de fora ali atacando. Ele tava aqui dentro, infeliz. Não sei como. Eu consegui com a espada. Ele era nível 90 ainda mais. Com a espada eu consegui matar ele. Aqui quase que o mamute foi. A única explicação. Que ele subiu ali pelas pedras e dali de cima ali, ele caiu aqui dentro. Não tem outra explicação. Só se foi isso. Por isso que é bom fechar totalmente. Não, não tem como. Eu perdi aí, ó. Levantou o mamute agora. Beleza, né? Perdi toda aquela eficácia que eu ia ter. Eu ia 145 só. Era pra levantar aí o nível 200 praticamente, né? Mas beleza. Vou utilizar ele igual. Eu vou levar agora ele pra base. Pra gente tá fazendo a cela, né? Tudo mais. Deixa eu só pegar ele. Bora aqui. Guardar ele. Hoje, tudo que podia dar errado, deu, né? Tô ali pra derrubar. Aparece os lobos e tal. Derrubei ainda. Deu 100% de eficácia. Aí tô ali. De boa. O troço tá cercado. Né? Aí um... Deu o dom. Daio o dom, né? Aquele porco, né? O javali ali. Dentro aqui. Dentro da estrutura. Não tava nem ali assim, tipo, dentro dos espinhos ali. Não. Tava aqui dentro. Totalmente aqui dentro. Agora eu tenho que voltar lá na base, pessoal. Fazer a cela, né? Agora isso aí que eu vou fazer. Vou ir até a base lá pra tá fazendo a cela. E aí, pessoal. Chegando aqui na base já, tá? A gente tá fazendo a cela. E já dá uma testadinha ali no mamute ali, né? Pra vocês. Uma coisa que eu tenho que fazer. Eu vou ter que trocar esses portãozinhos aqui. Gate logo. E botar uns berremutes. Como eu quero fazer de metal, vou ter que farmar. Porque eu acho que o mamute não passa ali, né? Eu tenho quase certeza que não passa. Eu nem vou testar agora isso. Porque eu vou correndo até lá nas madeiras lá pra chegar mais rápido. Deixa eu só ver se eu tenho recurso aqui pra tá fazendo. Couro. 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 Fibra. Já vai ser o suficiente, já? Beleza. Já deu pra fazer a cela ali do mamute, né? Como eu vou levar ele no criopoide até ali agora, eu nem vou me preocupar em tá quebrando ali, né? Mas depois aí eu vou ter que quebrar e trocar isso ali por... Por... Por berremute. Só que eu quero botar berremute de metal. Deixa eu só largar só essa ração aqui logo. Tá estragando já. Tá estragando uma ali, né? Vou botar aqui pra não estragar. Eu tenho 40 ali prontas já dessa. Dá pra domar mais alguns mamutes ali sem eu ter que fazer ração. Eu não vou fazer isso agora. Tem que aproveitar, né? O 2x pra domar. Ele gasta menos ração, doma mais rápido. Acho que eu tenho um dilo ali. É capaz desse bicho fazer a volta? Atacar a águia e matar a águia. Deixa eu já passar ele. Beleza, já foi. Beleza, vamos na corridinha até ali? Vamos pro momento dessa base nossa aqui, tipo pedra. A gente tem demonte, né? Olha que madeira a gente tem que dar uma andadinha até ali na frente, né? Mas a gente com um mamute aí com nível alto, né? A gente já ia ter agora um bom mamute, né? A gente já traz bastante madeira de uma vez só. Aí se tu tiver dois mamutes, já vai com um seguindo, passa pra eles, né? Madeira, outro seguindo, já vem com dois cheio, né? Ainda mais que essa área nossa aqui não é tão hostil. Aparece réptor, né? Sarco, né? Pode aparecer carno, teresina. Mas isso, o mamute aqui, até o Rex. Se a gente tiver aí o mamute nível alto, né? O mamute não é tão lento pra estar andando. Ele tem a estaminazinha boa, né? E aqui agora eu até posso ir botando já os níveis que ele pegar. Porque eu não vou olhar ali se vem alguma coisa boa, né? Algum status bom mesmo. Madeira, madeira, palha. Beleza, só pegar aqui. Só que o farmzinho dele tá melhor de palha do que de madeira. Agora, eu não sei se eles mudaram alguma coisa. Deixa eu ver isso aqui, que o Nododex fala isso, né? De eficácia, mas ele pegava muito mais madeira do que palha. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Mamute. Beleza. Não, ele é pra ser melhor madeira. 4.3. Agora, por que que tá pegando mais palha? Eu não sei. Olha, a quantidade de palha que ele pegou. Só se eles modificaram. Olha, se ela tem um... Tambor ali agora, atrás também. Não tinha isso. Isso aí, eles mudaram. É que nem aqui, ó. Ele tá farmando palha. Sai fora. Parasauro. Matamos o parasauro já. Beleza, né? Tá farmando mais palha do que... Do que madeira. A madeira pesa pouco nele, ó. Pesa 12 só, né? Pra gente chupar aqui o peso. Olha, deixamos com quase 1k. Depois, isso aqui já era pra ele estar com quase 1k, né? Bom que a gente, quando a gente vinha, a gente vai levar a palha. Levar a madeira. Pena aí que o farm de palha tá... Tá melhor do que o de madeira aqui. Isso eles modificaram. Porque não era assim. Não, tá, pessoal? Mas isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou!